Solta repertório novo pra galera, Thiago Rir Alô, para e põe a lagoaça Na brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo só tem menino selvagem Que fode, fode sem massagem Toda que eles gostam que nós não tem piedade Te chame pra mim, pra minha base Bagulho, bagulho vai ser de verdade Mas é foder, não mando rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe pra lonzada que só tem moleque astuto Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe pra lonzada que só tem moleque astuto Mas gosta quando eu fico escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Olha a pegada Seja o nosso esticado Alô, menininho João S. Zé Neves Estamos em Alagoas, o fim A gente chama pra mim, pra mim, pra mim O bagulho, bagulho vai ser de verdade Mas é foder, não mando rádio Pra tudo, bota, tudo, bota com vontade Vai, vai! Na brisa sem fazer alarde Troca do bruxo, só tem menino selvagem Me foge forte sem massagem Fora que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra mim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Mas é foder, não mando rádio Bota tudo, bota, tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a copa do bruxo Pode, moleque astuto Mas gosta quando eu fico escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balonzada que só tem moleque astuto Mas gosta quando eu fico escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Vamos juntos aí, vim Vamos lá! Mais um, aí! Tome na área, carne nova no pedaço Ela tem psíno, sei de onde cê veio Ela tem psíno, sei de onde cê veio Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não bebo, não fumo, só canso É desafiação Cê bateu, tô no posto, tá pra pauta Cê bateu, tô no posto, tá pra pauta O que cê gostou, bebê não sai de cima Respeita, faça, não me subestima Olha, então vai, sempre vai, 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 deixa Olha, então vai Então vai Olha, então vai A lua com certeza está de prova Das noites sem claras que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Das noites sem claras que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar e te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Canta bem alto Lua Chora Liquita E lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Chorando Esperando Esperando Ela voltar Pra mim Pra mim A lua com certeza está de prova Das noites sem claras que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Assim fica difícil de esquecer E encontrar O quanto que eu sofri Quando te perdi Canta mais alto Vai aprendendo aí meu filho E lua Chora Olha Tiago Rico Bigode Alarguém lua Doutora Aveira E chorando Esperando Ela voltar Lua Pra mim Esperando Ela voltar Isso é Isso é Chega mais de uma A lua No batida Isso é Oh Todo mundo Você falou que o nosso amor era frágil, mas que não era capaz. Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem. Eu me desviei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E é onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Diz, tá aqui pra sempre. E é onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Tá aqui pra sempre, é só eu e tu. Mariconha. Te amo até o fim dos tempos. Te amo. Todo mundo falou Que não era capaz, mas não ouvi ninguém. Não quer nosso bem. Eu me desviei, por nós dois lutei. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você. E é onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Tudo, tudo que a gente conquistou. Tá aqui pra sempre, é só eu e tu. Calando a boca do mundo. Te amo até o fim dos tempos. Que que é isso, que que é isso? Quero ver todo mundo dançando e curtindo aí também, ó. Quero ver todo mundo assim, ó. Vai lá. Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa nópia dentro do gol. Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol. O que elas querem sentar pra mim, olha que lógico que eu vou. Que eu vou. Pra tacar nessa nópia dentro do gol. Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol. É noite. Pra uma vinha que me esculachou, olha como que o jogo virou. Uma BM com a Alain de casa, mas ela só que é pião de gol. O vejou que está se perguntando, o que é que a vida é assim? Como é que é, Alagoas? Como é que é? Entra pra mim, lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa nópia dentro do gol. Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol. Chega na pegada, que o da batera. Vai lá. Porque elas querem sentar pra mim, olha que lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa nópia dentro do gol. Dentro do gol. A Alain Quinta. Swing do jeito que você gosta. Ela é meu prefeito, meu patrão, Tony Campinho. Taca nessa nópia dentro do gol. A Alain Quinta. Por que é que a vida é assim Ele está pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do bolo Me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do bolo Joga na pegada aí, meu filho Vou dar as canções pra mim Olha que lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do bolo Me instigou com esse popô Vou te amassar Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do bolo Me instigou com esse popô Vou te amassar dentro do bolo Pera aí, pera aí, pera aí Chama pra galera, mas não para não Bora botar pra retar o negócio aqui, viu? Vamos juntos, meu preferido! Vai! Vai! Bora, meu preferido! Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Tem que respeitar o homem se solizando aqui, ó Aqui tem molejo, filho É pra tocar no faredão, vai! Ela vem toda apaixonada Pedindo com carinho Eu te pego de jeito que eu vou botar bem gostoso Eu também não sei dançar nada Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado Eu faço você se iludir Quinze minutos de sentado Eu faço você se iludir Vem, moreninho, senta aqui no meu colinho Eu me sento Vem, moreninho, senta aqui no meu colinho Eu faço você se iludir Não faz isso, não! Bora, Thiago Rui! Ela vem toda apaixonada Pedindo com carinho Eu te pego de jeito Ela vem toda Pedindo com carinho Obrigado Eu vou botar bem gostosinho Vai, não toma, toma, vai! Vai, não toma, toma, vai, vai! Ai, ai, caralho Vai, não toma, vai, não toma, toma, vai! Vai, não toma, toma! Ai, ai, caralho Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado Eu faço você se iludir Quinze minutos de sentado Eu faço você se iludir Vem, moreninho, senta aqui no meu colinho Eu faço você se iludir Eu faço você se iludir Vai começar agora, meu filho Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é pro Ana Só carival não tem É isso, o Miquita E depois que sentou pro puto Não quer se sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto É com carinha Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que a botada é bruta Não é só nada igual não tem De novo, talvez não cariquei Depois que senta o brudinho Não quer sentar pra ninguém De novo, talvez não tenha Não é só nada igual não tem Só nada igual não tem Não é só nada igual não tem De novo, talvez não tenha De novo, talvez não tenha Eu tô comendo, pode, pode Tá pra sacar no paredão Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade Na vida andar Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçado E eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Tô sendo solteiro forçado Tô beijando sem querer Eu saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço Alô, meu secretário, meu padrão Então, Italo, Italo, Italo Tô sendo solteiro forçado E eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Quem tá gostando aí Eu adoro isso Eu adoro o uísque, não bota Vai, puxa o cabelo dela Vai, pitbull, rapaz Eu disse, pitbull Eu disse, pitbull, ai Olha aqui, pitbull Eu disse, pitbull Olha aqui, pitbull Olha a pegada, Alisson Eu vou jogar Eu não preciso de citrado Eu vou mandar Eu não preciso de citrado Coadão de uísque, não bota Pitbull, rapaz Que que é isso, mano? Faz isso, não Os cabelos dela, vai É, de pitbull, rapaz É, de pitbull É, de pitbull Obrigado, amor Olha aqui, pitbull, rapaz Quem vai curtir muito hoje aí? Vai Alô, menininho Joesso, você Vem na simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Ela se destacou de chuchu rapaz Foi no beco do meio O que começou a tocar Os proibidão É, rapaz Niquita Niquita Vou mandar uma proposta Que não dá pra recusar, baby Bota o rãoz na língua E vai Vai Me faz esse favor O que é isso? Bota o rãoz na língua Amor E vai Me faz esse favor Sabonete Quebra, quebra E vai Me faz esse favor Tiago Rio Você gosta, né? Bota o rãoz na língua Amor Vai Me faz esse favor Chega na pegada Vai Vai Menina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jejum na paz De lacoste Do cortar Vem preparar Foi no beco do meio Que começou a tocar Os proibidão Ela começou a jogar Comanda a proposta Que não dá pra recusar Bota o rãoz na língua Bota o rãoz na língua Amor E vai Me faz esse favor Eu disse Bota 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 o rãoz na língua Amor E vai Me faz esse favor Para tocar no paredão Creme Tudo Bota Bota Tudo 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 Bora Bigode Eu sei que você Não ama mais ninguém E nem quero amar Tá bom Quem tá tomando um hoje Levanta a mão aí Vem comigo Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Amor me faça esse favor Diz Investe em A boca Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em Tiago Rio Eu prometo te fazer feliz Investe em mim A voz dá tudo 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 em mim Eu prometo te fazer feliz Muito obrigado De tanto apanhar seu coração Pedro Não ama mais ninguém Amorece esse peito Meu bem E dá uma chance pra mim Investe em Me investe em mim Investe em mim A voz dá tudo 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 em mim Eu prometo te fazer feliz É meu quinto 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 E quem gostou Levanta a mão Investe em mim Aí vai Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano Eu não quero atender O que será que está fazendo? Alô, Alagoas! E manda o sim Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem E liga a cobra pra mim E dá um pai Em qualquer rede Joga a mão em cima e vem Vem, vem, vem Vamos aqui, meu filho Se vai, bebê Xá Quem gostou, levanta a mão e dá um grito aí pra nós Já vai, suba pra galera aí, vai Vai dançar agarradinho, não tem melhor É com o melhor repertório do Brasil Bora, Dani Tô lutando contra essa vontade de liar Escrevi De entrar Te mandei embora Que cheiro Você botou o ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Jogado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu quis dizer adeus querendo ficar Você foi embora pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Vamos juntos, rapaz Hoje o negócio aqui até não é seu dia, né? É ou não é? Tô lutando contra essa vontade de liar Tô no ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Confesso em você Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando jogado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu sei Quem é o louco entre nós? Rapaz, vocês estão demais hoje, hein? Pode desconfiar, não? Eu acho que não! Quatro horas da manhã Tá online há vinte minutos Hipnotizada aqui Esperando um movimento cedo Se não jogar agora você Se não jogar agora você Perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu estou sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo 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 Vai que se me manda Se eu for seguir as regras do jogo O que você tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo E já era todo meu juiz E a conversa termina O que você tá fazendo? Um pouquinho só Ele já viu esse roxinho No seu pescoço Vitória E toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz Amor sem gosto Como é que é, bebê? Que outro peixe tá mordendo Seu anzol Ele fecha Porque te ama Até gosta dele Mas você Você não ama E o que... Cadê o meu pico Flávio Mix? Cadê o Flávio Mix? Tem sobra em minha cama Ele não tem O meu peixe, o meu cheiro, o meu pão Meu amor, sapato, suave, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem E o meu amor, sapato, suave, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso, por isso Por isso toda noite você tem Tem alguém solteiro aqui Quem tá solteiro levanta a mãozinha Fala, Thiago Rios Se arruma aí Coloca a sua melhor roupa Que hoje a gente vai sair Comprei o vinho e reservei Sua suíte preferida Hoje Hoje vai ser A noite mais inesquecível da sua vida Você deve estar se perguntando O que que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa E deixa o suor descer Depois da hora H Esse beijo bebado que eu tô te dando Esse amor que a cama tá quase quebrando Essa língua que te faz primeiras pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Você acabou de fazer Você deve estar se perguntando O que que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa E deixa o suor descer Depois da hora H Depois da hora H Você vai Beijo aí Silva Esse beijo bebado que eu tô te dando E essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como é Para que esse beijo bebado que eu tô te dando E esse amor que a cama tá quase quebrando E esse amor que a cama tá quase quebrando Te faz tremer as pernas É pra você lembrar Obrigado viu Você acabou de fazer amor Mas eu sou ex Tá foda hein Quem tá solteiro aí levanta a mão e dá um rio Alô paricoia, alô alagoas Quem tá solteiro aí levanta a mão e diz Alô paricoia, alô alagoas Alô paricoia, alô alagoas Ela tá soltinha, eu tô pra tornar quebrada É bala andar de nada essa mina Minas safadas deixa louco de tensão Mas ela tá soltinha, eu tô pra tornar Para que vão as amiguinhas Desce, não para, desce, vai Mariquita Oh, 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 oh Moças, moças esticadas Oh, 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 oh Aquela pegada, aquela pegada Mariquita, ela tá soltinha Viu que eu tô aqui Com as amiguinhas que caem no par Ela tá soltinha Essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem no par E nessa fada deixa louco de versão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E vem me amar E sem você não quero mais Não dá pra ficar Terminou de novo, né? Você já sabia que ia acontecer Eu sei até a sequência Como vai ser? Amanhã ele vai tá na primeira balada Vai beijar a boca da menina que cê tem raiva E ainda vai andar com ela de mãos dadas Pra mostrar pra todo mundo que virou a paz Você vai me ligar falando que não tem volta Vai postar foto com as amigas que ele não gosta Vai falar pra todo mundo, agora tô solteira Umas três semanas dura essa brincadeira Seu telefone vai tocar na madrugada E vai ser ele com a voz embriagada Falando que ele te ama, louco pra voltar E pra piorar Diz, cê vem e nem se toca Ele só lembra de você e dá saudade Só depois que pega quem liga na cidade Cê volta Nem se toca Já se acostumou, tem preguiça de tentar Ficar com outra pessoa, não Não vai te matar Mesmo assim cê volta Amanhã ele vai estar na primeira balada Vai beijar a boca da menina que cê tem raiva E ainda vai andar com ela de mãos dadas Pra mostrar pra todo mundo que virou a paz Você vai me ligar falando que não tem volta Vai postar foto com as amigas que ele não gosta Vai falar pra todo mundo Pessoal, aí de cima um cheiro pra vocês também Um beijo Pessoal que tá aqui também, ó Dançando a garradinha ali A galera aí, ó Falando que te ama, louco pra voltar Canta bem alto E ele só lembra de você e dá saudade Só depois que pega quem liga na cidade Cê volta Não vai te matar Cê volta Nem se toca Cê volta Mesmo assim cê volta Mesmo assim cê volta Com a mão não se brinca não Para e cor Eu vou te ver bater Em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Espera, você vai ver Vou ver seu ouvido transformado em lágrimas A sua arrogância virá recaída Vai sentir o pé A dor que não mata Então coloca as duas mãozinhas lá em cima E canta bem alto comigo Giz, giz Vamos Com a mão não se brinca Ai, 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 ai Ai, ai, ai Agora é tarde pra ter recaída Viu, Aina? Isso aqui é paricônia, lagunas O tempo passou Canta bem alto Que com a mão não se brinca Infelizmente vai ter que entender O tempo passou pra você E o que eu falei você pode Alô meu parceiro, meu patrão, meu prefeito Tone de campeões Primeiro vem a Maurícia O que que é isso, rapaz? Tem ou não tem? Você foi Você foi O meu primeiro amor De anos atrás Hoje de fato não é mais Se transformou Numa saudade boa E guardei numa gaveta do meu coração Mas Isso não quer dizer que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota A minha também Mas lembrar de quem Fez Fez a gente descobrir amor Faz bem Chega a mão em cima E pra um E pra um E pra um Eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Canta mais alto, mais alto E pra um E pra um E pra um E pra um E se o amor não é só Eu vou te levar assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem pra mim Eu vou te levantar assim Eu vou te levantar assim Na gaveta do primeiro amor Que fez bem Que fez bem Pra mim Pra mim Com o seu batom Eu escrevi Eu escrevi uma mensagem No banheiro Esse boato Que eu te trai É verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Ler com atenção Eu escrevi Cada detalhe Com quem te trai Só lá no fim Você vai saber Com quem que eu me Mãozinha lá em cima Pro lado e pro outro Vem, vem, vem Eu sou O sorriso dela Pra ficar com ela Você não tá sonhando Ela tem sua boca Em seu lugar Você vai me enxergar Seu texto Descursivo Ela tem o do mesmo Amor Porque eu só te tocaria Sua boca Você é Sua boca Porque eu só te trocaria Por, por, por você mesma Amiga, não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente descuidou E foi além Aquele abraço Virou beijo E me cegou Não controlei Os meus instintos E rolou Amiga, não tô dando Fora no seu coração Mas nós estamos Misturando Amizade e paixão Amizade e paixão Bem, amiga Então vamos parar por aqui Vou te poupar Das pedidas E sair Vou levantar Fudir Tentando não chorar Você também Engole e chora E tenta se passar Vou convencer Meu coração Que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa Mas na hora errada Eu não vou negar Que você te saudade Se tuas É isso A gente Continua Eu posso virar Me declarar pelos varis das ruas E esculpir o seu rosto na lua Amiga linda, gente Amiga linda Quem sabe o dia vira nada minha Amiga linda Quem sabe o dia vira nada minha Amiga linda, gente Bora, bigode Alô, menininho João S.C.D. Oi Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Há quanto tempo eu não te vi Resolvi te visitar Meu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós O cheiro Estamos sós Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade E o sorriso lindo Você deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Eu não posso te perder de novo Nem sou Eu não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho E aí Tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala mais Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Porque eu mesmo tô vivendo assim tão mal Tô precisando te encontrar de novo Só mais uma vez Quero ser seu dono Não quero ser esse Só mais uma vez Só mais uma vez Eu tô precisando te encontrar de novo E só mais uma vez Não quero ser esse E só mais uma vez E só mais uma vez E só mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez